A novinha é sem sentimento e não tá pra brincadeira Nem vem chamar de piranha porque ela tá solteira Se ela quer dar lá vai dar pra quem quiser sua buceta O Nael tá te chamando pra foder na bombadeira O cria tá te chamando pra foder na bombadeira Oi, vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, se for ver comigo e com a amiga Não é piranha, ela é solteira Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, se for ver comigo e com a amiga Não é piranha, ela é solteira O Nael, o Nael, o Nael, tudo é a noite inteira O cria tá te chamando pra foder na bombadeira Oi, vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, se for ver comigo e com a amiga Não é piranha, ela é solteira Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, se for ver comigo e com a amiga Não é piranha, ela é solteira Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta A novinha é sem sentimento e não tá pra brincadeira Nem vem chamar de piranha porque ela tá solteira Se ela quer dar lá vai dar pra quem quiser a sua buceta O Nael tá te chamando pra foder na bombadeira O cria tá te chamando pra foder na bombadeira Oi, vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta se moveu comigo e com a amiga Ela é piranha ela é solteira Vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta se moveu comigo e com a amiga Ela não é piranha ela é solteira O MC na E o baixa de todo é a noite inteira O cria tá te chamando, faz o dinheiro na bomba de roi Vem pra trita, vem pra trita, vem pra trita Vem pra trita, se moveu comigo e com a migra Ela não é piranha, ela é solteira Vem pra trita, vem pra trita, vem pra trita Vem pra trita, se moveu comigo e com a migra Ela não é piranha, ela é solteira Vem pra trita, vem pra trita, vem pra trita Vem pra trita, se moveu comigo e com a migra Ela não é piranha, ela é solteira Vem pra trita, vem pra trita, vem pra trita Vem bater se moveu comigo e pro amigo, ela não é piranha, ela é solteira